Nantes quentes de verão são perfeitas para drinks. E para minha felicidade, minha amiga fez um workshop durante a quarentena e aprendeu várias receitas. No domingo de tarde, eu estava com muita vontade de comer algum doce. Então, dei uma fuçada no Pinterest e achei uma receita de cheesecake de doce de leite. Preciso admitir que não costumo seguir as medidas 100% como está na receita. Eu sempre acabo colocando ingredientes a mais, mas geralmente dá certo no final. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segundo a receita, a massa deveria ficar por 40 minutos no forno. Mas a minha demorou bem mais do que isso para chegar no ponto. E aí E aí E aí E aí